Aleluia, xalom, xalom, mais um dia com Jesus, e graças a Deus, mais um dia com o nosso Pai. É bom demais, é bom demais ter Jesus, porque a gente nunca está sozinho. A Bíblia diz que Ele ia vir morar dentro da gente, e isso é maravilhoso. Não importa a luta, não importa o desafio, não importa a circunstância, nós não estamos sozinhos. O Senhor está na nossa frente. E cada dia que a gente ora, busca a presença de Deus, mais a gente vê as coisas como Deus vê, mais faz sentido a nossa vida. E eu tenho certeza que Deus te atraiu aqui, justamente para te dar esse entendimento. Para te dar essa visão espiritual das coisas. A palavra de Deus, ela tem que ser prioridade para mim e para você. Prioridade. Ah, se chegar um dia que a palavra de Deus vai ser mais importante que a comida. Que a gente não esquece de comer, né? A gente não esquece, mas às vezes a gente esquece de se comer a palavra de Deus. Se alimentar espiritualmente. E é por isso que às vezes o corpo pode até estar melhor, mas às vezes o coração não está bem. Porque não está alimentando. Está passando fome. Não passe fome. Não fique como um desnutrido espiritual. Espiritualmente desnutrido. Uma pessoa desnutrida, ela tem imunidade baixa. Toda hora pega uma enfermidade, uma gripe, uma doençazinha aqui e ali. Assim são muitas pessoas espiritualmente. Toda hora um probleminha. Toda hora um negócio emocional, espiritual. Toda hora está para baixo. Sempre um ataque ou alguma coisa. Por quê? Porque não está comendo. Não está aqui se alimentando. E eu louvo a Deus porque a ênfase nessa oração aqui do dia, da bênção do dia. Não é só orar. É conhecer a Bíblia. Pegar a palavra. Estudar e aplicar a nossa vida. Isso traz muita maturidade. Eu louvo a Deus porque você está colado e entendendo isso. E que você possa cada dia comer das escrituras. Porque Deus tem muito o que falar com cada um de nós. Amém? Bem, seja bem-vindo outra vez à bênção do dia. Se inscreva no canal, por favor. E não deixa de sempre deixar escrever um comentário e um like, tá? Qual é o versículo de hoje? Versículo 5. Salmo 128. Versículo 5. Toda semana é um salmo. E agora estamos no versículo 5. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da sua vida. Vou repetir. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da sua vida. Por que o salmista agora diz desde Sião? Ou seja, a partir de Sião que a bênção vá até você. Sião e Jerusalém são a mesma cidade. Só são nomes diferentes. Sião é um nome que, como digamos assim, entre aço, um apelido. Que o rei Davi deu à cidade. Sião significa, vem da ideia da fortaleza de Sião. Então que desse lugar forte, possa sair a bênção. De Jerusalém possa sair a bênção até você. Porque eles tinham esse entendimento. E sempre eles liberavam a palavra e a bênção desde Jerusalém. Porque Jerusalém era o centro da fé deles. Jerusalém é onde estava o templo. Jerusalém é onde tinha os estudiosos, os escribas. Aonde a palavra de Deus era ensinada e era, entre assim, levada, exportada para toda a nação. É por isso que tem um texto que diz assim, Isaías 2, versículo 3, diz assim, no finalzinho do texto. Porque de Sião sairá a lei, a lei da palavra de Deus, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Mesma cidade, Sião e Jerusalém. De Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ou seja, do lugar da palavra, do lugar da revelação, do lugar do entendimento das palavras de Deus. A Bíblia diz que o Senhor te abençoe desde esse lugar. Então veja como a bênção, ela está atrelada à palavra. Está atrelada às escrituras. Por isso que você tem que voltar todo dia. Porque você vai ter palavra de Deus. A gente vai ler e estudar juntos uma palavra. E agora com a palavra, cada dia isso está entrando em você. Você está ficando forte. Se você perceber, cada semana que passa você participando dessas orações, veja quão mais forte, maduro, estável, equilibrado você fica. Porque é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. E a Bíblia então diz assim, que desde esse lugar você receba a bênção e que você receba a prosperidade. A prosperidade para a cidade, mas a prosperidade para aqueles que estão na cidade. Por isso que tem um outro texto que diz assim, orem pela paz da cidade. Orem pela prosperidade da cidade. Porque se a cidade prosperar, os moradores vão também. Então a Bíblia diz assim, Deus tem bênçãos e prosperidade para aqueles que estão apegados à palavra. E aí obviamente ligados ao Salmo 128 que diz, temer a Deus e andar nos caminhos de Deus. Agora, prosperidade. Rapidinho aqui. Gente, tem gente que pensa que prosperidade é só grana. Prosperidade é só dinheiro. Eu vou dizer, se você pensa assim, mude seu pensamento. Porque você sabe que tem muita gente, é pouca gente não, tem muita gente que tem muita grana. Mas a última coisa que tem é prosperidade. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem alegria. Tem muita gente que tem muito dinheiro e por causa desse negócio de buscar tanto dinheiro, perdeu família, perdeu casamento, perdeu filho. O que adianta? Não tem nem família ao redor da mesa, conforme diz aqui o texto do Salmo 128. A Bíblia diz que a prosperidade vai chegar, os filhos, versículo 3, vão estar ao redor da nossa mesa. Você prefere ter muito dinheiro e perder sua casa? Perder sua família? Ou talvez não ter tanto quanto milionários tem por aí? Não é que é ruim, não estou dizendo que o dinheiro é ruim. Eu só estou dizendo a você, não focalize que prosperidade é só dinheiro. Porque tem gente que só pensa em ganhar, 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 trabalhar, trabalhar, trabalhar e esquece a família. Não pode. Nenhum sucesso profissional justifica o fracasso familiar. Nunca mais se esqueça disso. Quando eu aprendi isso, nunca mais se esqueci. Nenhum sucesso profissional justifica o fracasso familiar. O que adianta? Está bem na empresa, está bem com dinheiro, está bem aos olhos das pessoas, mas é um fracasso dentro de casa. Essa não é a visão de Deus para a sua vida. Prosperidade não é isso. Prosperidade não é isso. Uma vez eu fui jantar em um lugar, eu estava pregando em uma cidade e me levaram para jantar. Quando eu cheguei lá, estava um carro lindo, mas um carro lindo, lindo, importado, bonitão, brilhando, bem na porta assim do restaurante. Todo mundo via. E eu dizia, poxa, esse carro é um carraço. Mas sabe o que me chamou a atenção? Mais do que o carro, é que no painel do carro, do início aqui do motorista até o final, estava cheio de caixa de remédio. Tinha ali uns 20 caixas de remédio, com a visão mais esquisita. E na hora que eu vi aquilo, o senhor me ministrou. Ele disse, isso não é prosperidade. Tem todo o dinheiro para comprar remédio, mas não tem saúde. Prosperidade vai muito além. Prosperidade é uma vida plena. É uma vida completa. Onde você tem paz na família, paz com amigos, paz nas finanças, e melhor que tudo, paz com Deus. A Bíblia diz, que Deus quer dar prosperidade a você. Mas o segredo é o temor ao Senhor. Quem pode levantar as mãos? Diga, Senhor Deus, eu creio na prosperidade. Eu creio na prosperidade. Eu creio que o Senhor tem coisas completas para a minha vida. Coisas e não só coisas, mas a sua presença. Mais do que coisas, para a minha vida ser completa e plena. Eu recebo isso. Eu desejo isso. Eu quero uma vida próspera. Eu já te agradeço pelas áreas que eu estou experimentando prosperidade. Obrigado. Mas nas outras áreas que eu preciso, ó Deus, da tua presença, da tua plenitude, me ajude. Eu quero essa plenitude. Eu quero essa graça. Em nome de Jesus. Prosperidade é a tua presença. Prosperidade é a tua presença. presença na minha vida. Agora estenda as suas mãos. Te abençoo e declaro agora paz em sua mente e seu coração. Vitória no seu caminhar, no seu dia a dia. Proclamo em nome de Jesus a unção da prosperidade com você. Porque você tem buscado a Deus e tem sido temente a Deus. Que a unção da prosperidade te acompanhe. Aonde você for e estiver, haja o sinal dessa prosperidade. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, tá bom? E um comentário. Te amo, no amor de Jesus. Até amanhã. Tchau.